Gente! Ah, vou tentar fazer o vídeo aqui no Rolfo. É um supermercado de coisa orgânica, sabe? Não sei se vai dar certo, porque eu fui fazer um ali na perfumaria e me tiraram. Dizem que não podia fazer, tive que sair, né? Óbvio. Esse aqui é um mercado orgânico, tem muita coisa boa dentro. Eu vou lá mostrar pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui tá as flores. As coisas, eu não sei se eu vou ser embargada. Vamos ver. As laranjas bem bonitas. É tudo muito bonito aqui. Vou fazer rápido, não vou demorar. Porque eu não quero ser chamada a atenção de novo. Eu não gosto de ser chamada a atenção. Então, se não der pra fazer, eu tenho que obedecer as leis, né? Não posso fazer. Então, vou fazer se não der. Vou fazer bem rápido e curto. Olha, o mamão tá bem bonito. Cadê a batata brasileira que eu amo? Que é docinha aqui, é muito boa. Essa aqui. Essa batata eu amo. Essa aqui. Aqui tá o chicar marão. Aqui tem os produtos tudo naturais. Essas coisas, esses sabonetes, gel de banho. Tudo é orgânico. Temos esponja igual do Brasil. Cadê? Essa aqui só que é bem mais feitinha, sabe? Sim, eu não gosto. Aqui tá esse sabonete. Esse sabonete é tudo bom daqui. Eu gosto dos produtos desse mercado. Não é caro, não é tão barato. É mais pra caro do que pra barato. Aqui tá o maca. Eu adoro isso. Dá energia bastante isso. Esses produtos. É moringa, é bom pra saúde. Temos açaí, power. Eu tomo muito. Isso aqui, flexida. Flexida que é... Esqueci o nome em português. Liança. Chia. Chia também. E aqui tudo são... Os remédios são tudo naturais daqui. São muito bons. Remédios naturais. Tem essas balas que é pra tosse, que é de mel, sabe? Muito bom. Aqui tem um shake que os homens gostam de shake, proteína. Tudo orgânico, gente. Tem... Tem alguma coisa aqui também que é colágeno. Tem colágeno, sabe? Mas eu não sei onde tá o colágeno agora. Colágeno aqui. É tudo orgânico. É tudo muito bom. Tudo legal aqui. Os colágenos, tudo pó. Eu gosto de tudo pó. Esse é de coco. Deve ser bem gostoso. Cristina, eu vou te mostrar a parte de bolo. Tem de milda. Eu esqueci o nome das outras. Eu fiz minha cola e ficou lá. Desculpa, gente. Comparte esse vídeo. Dê like. Olha a Cristina. De milda pra quem gosta de bolos pequenininhos. Esses são os morangos com chocolate. É super legal. Ui, então... Olha essas tortas. Aqui tem essas também, Cristina. Demil, da LX. Eu gosto de bolo. Tem uns cupcake bonitinho. Eu esqueci. Brûlé, creme brûlé. Esse são macarones. Hoje a prateleira de bolo tava vazia. Acho que pelo... Porque aqui hoje é Valentine's Day. Então tava muito vazia. Então por isso que não tinha nada muito de bolo. Vi no dia errado aqui. Pelo menos até agora não me banaram. Vamos ver até mais tarde. Cristina. Cristina, aqui, ó. Os queijos frios pra você que é com isso. Cristina. Tu viu? É... Cristina. É, Sorocabinha. Breve estarei aí passeando pra visitar vocês. Gente, vou ter que desligar. O homem já me pegou ali. Gente, compartilha. Dê like. Até a próxima. Um beijo. Vou mostrar aqui agora, ó. É coisa de cachorro. As comidas do cachorro, de gato. Tudo isso. São os biscoitinhos pros cachorros. Eu vou ter que sair mesmo. Não tem jeito. Porque senão eles vão me brigar comigo. Eu não quero ser brigada. Entendeu? Então tá um beijo grande pra vocês. Compartam. Dê like. Gente, me ajudem. Por favor. Um beijo grande pra vocês. E até a próxima.